Nós vamos agora ao vivo, direto do Santuário Nacional, com o nosso repórter, Alain Ribeiro. Boa tarde, Alain. Boa tarde, padre. Boa tarde a todos que nos acompanham no Central. Justamente falando aqui do lugar mais disputado nesse 12 de outubro, que é o nicho de Nossa Senhora. É aqui que os devotos vêm trocar olhares com a pequenina imagem encontrada nas águas do Rio Paraíba do Sul há 300 anos. E, padre, já houve aí um balanço inicial da movimentação nesse dia tão especial aqui em Aparecida, no interior de São Paulo. 117 mil pessoas já passaram pelo Santuário Nacional na parte da manhã. E esse número deve aumentar justamente porque mais devotos ainda estão chegando aqui para a Casa da Mãe Aparecida, porque é um fim de semana, ainda é sábado, então muitos devotos vão ficar até o dia de amanhã, domingo, para vivenciar essa experiência aqui em Aparecida. Mas eu falei que esse é o lugar mais disputado, porque os devotos vêm aqui trocar olhares com Nossa Senhora, fazer os seus pedidos, agradecer. E eu estou aqui com a Josiane, que é de São Paulo, está com a família, e vai contar um pouquinho desse momento de ter passado ali diante da imagem. Eu vi que você se emocionou, algumas lágrimas caíram. O que você conversou com Nossa Senhora? Ah, é só agradecer, né? Muitas graças, não tem como contar, mas a maior delas está aqui. Em 2015, eu tive um princípio de aborto no mês de outubro, e quando eu soube da gravidade, eu só falei, Nossa Senhora é teu, cuida. E graças a Deus está aqui, com a gente, só nos dá alegria. E o pequenino também rezou para Nossa Senhora. O que você pediu, agradeceu? Paz para todos. Para todo mundo? É. E o que significa Nossa Senhora na sua vida, na sua família? Proteção, proteção, apoio, é uma fé que a gente tem desde a minha avó, que é muito grande. E essa, então, é uma tradição que foi passando na família, e vocês sempre estão aqui no Santuário Nacional, afinal, São Paulo está bem pertinho, né? A gente vem sempre que pode, a gente dá um pulinho aqui, às vezes vem para passar mais tempo, vem em bate e volta, mas sempre que a gente pode estar aqui. E qual que é o significado para o senhor, de estar aqui em família, reunido nesse dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora? É, agradecer, né, sempre. Porque todas as graças que ela tem nos dado, sempre nos conceder os pedidos, como ela falou, né, ter os nossos filhos, que tem esse aqui, mais um. Então, assim, não tem que falar, só agradecer. Que pedir, ela já sabe os nossos pedidos. Então, a gente agradece aquilo que ela nos dá, e que já está preparando o que vem aí pela frente. E como é que o coração volta para casa, para São Paulo? Leve, leve, porque está tudo com ela. Tá certo, agradeço a entrevista, que tenham aí uma boa Romaria, uma boa festa da Padroeira. E, padre, o movimento aqui no Santuário Nacional, durante esse mês de outubro, ele é intenso, porque os devotos não vêm só no dia 12, mas em outros fins de semana, justamente aí, demonstrar a sua fé, a sua devoção à Nossa Senhora Aparecida. Então, esse cenário, desse movimento intenso, como o dia de hoje, vai se estender pelos próximos fins de semana, aqui em Aparecida, no interior de São Paulo, justamente por conta da proximidade com a data desse dia 12. Eu volto com o senhor aí no estúdio. Alan, o tema da festa desse ano fala sobre acolhimento dos peregrinos. E você diz assim, que os devotos de Nossa Senhora, eles vão aí frequentemente, né? Durante todo o ano, várias caravanas chegam ao Santuário, porque, de fato, o Santuário Nacional é um lugar onde os devotos se sentem em casa. É a casa da mãe, né? Do coração aberto de Maria para acolher. Como você vê a movimentação? Eu vi que você já foi na Dutra, né? Em outros ambientes, como você vê a movimentação dos peregrinos que vêm a pé para o Santuário de Aparecida. Padre, essa é uma bonita manifestação de fé, porque, como eu cheguei na madrugada, né? Saí na madrugada de São Paulo, a gente viu, a partir de São José dos Campos aqui, uma grande movimentação de devotos e durante todo o dia. Agora, no horário do almoço, eu dei uma volta aqui no entorno do Santuário Nacional de Carro e percebi muita gente debaixo de sol forte. Faz um calor muito intenso aqui na região do Vale do Paraíba, mas isso não desanima os devotos que vêm a pé. Pelo contrário, né? Muitos deles vêm aí cansados, desgastados por conta do trajeto, mas quando chegam aqui, avistam de longe a casa da mãe, é como se nada disso existisse, né? Que eles se recuperam de maneira imediata e passando aqui no nicho de Nossa Senhora. Muitos deles escolhem esse lugar para ser o primeiro no Santuário Nacional para eles visitarem. E aqui eles reavivam toda a fé na imagem pequenina que está aqui no nicho do Santuário Nacional. Nós acompanhamos, Alain, há pouco, a celebração de consagração à Nossa Senhora Aparecida e qual é a programação que ainda tem para o restante desse dia aí no Santuário. Padre, vamos recapitular toda a movimentação desse dia 12. Começou bem cedo, às 5 horas da manhã, com a alvorada festiva, e às 9 horas foi a Missa Solene, momento aí marcante em que a entrada de Nossa Senhora Aparecida emocionou os fiéis. Ela veio num carro andor com várias luzes, iluminando a pequenina imagem que foi encontrada pelos três pescadores. E, neste momento, a gente observava os devotos ali tendo o seu momento de oração, se emocionando, as lágrimas caindo diante da passagem da imagem. Posteriormente, ao meio-dia, houve a Missa das Crianças, né? Porque também hoje é Dia das Crianças e aqui no Santuário Nacional elas têm o seu espaço. Às 3 horas da tarde aconteceu a consagração, como já de costume acontece aqui no Santuário Nacional e hoje mais do que especial. E, daqui a pouquinho, vai começar a procissão justamente para a missa de encerramento desse grande dia 12 de outubro. E essa é uma procissão que sai com o carro andor pelas ruas aqui de Aparecida e leva até bastante tempo, mais de uma hora de procissão pelas ruas. E o mais bonito é ver os fiéis indo atrás desse carro andor, rezando, em oração, meditando, vivenciando justamente essa experiência, essa mística mariana que o dia 12 de outubro traz. E tudo isso vai culminar aqui no Santuário Nacional quando os devotos chegarem para a celebração de encerramento. E o momento mais bonito de tudo isso é a queima de fogos no final de toda a celebração que marca justamente o encerramento desses nove dias de novena e hoje a festa da Padroeira.